Essa eu quero oferecer a neta da Catiza, a linda, maravilhosa Antonella Pipoquinha. É pra você, Pipoquinha. Pra quem me entende, finge que perdoou Tentar ficar amigo, sem zancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usaste tanta educação Pra destilar terceiras intenções Despediçando meu bem Devagarzinho flor em flor Entre os meus inimigos Beija-flor Eu protejo teu nome por amor Em um codinome beija-flor Não responda nunca, meu amor Nunca Pra qualquer um na rua beija-flor Que só eu que podia Dentro da floresta fria De ser segredos de liquidificador Você sonhava cortada Um jeito de não sentir dor Prendi o choro Prendi o choro de água 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 Prendi o choro de água